Litoral Litoral É chão que acaba em mar Litoral É mar de água clara E eu Volto Volto E avisto Até o cais Você está Acenando Por isso estou voltando Velas soltas No céu Meu barco Corta o mar E no mar Solto estou Estou solto E navego no vento No tempo Nas ondas Meu barco corre Anda e vejo o litoral 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 Solto estou Estou solto E navego no vento No tempo Nas ondas Meu barco corre Anda e vejo o litoral 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 O que é isso?